Em quantas casas serás apresentado? Quantas famílias vão te chamar cunhado? Não é a quantidade de mulher, mas sim a qualidade da mulher Por isso é que a água do mar não mata a sede Quem tudo quer, tudo bem Será que é tão difícil assim teres hoje só pra tua bem? Assim a conquistaste pra depois dizer que ela não serve No fundo nós sabemos que tudo vai dar Pois é pra ela que ligas depois de algumas grades O que procuras lá fora que não encontras na tua bem? Carinho que ela te pede Alguém quer dar sem pensar duas vezes Não espera valorizar quando ela estiver com outro trem Se tu não enxergas a flor que ela é Faz perder uma grande mulher Dai a juízo, para com isso De brincar com os sentimentos dela Se não há alma, sai da vida dela Dai a juízo, para com isso De tentar ser o rei delas Dá mais valor na tua dozela Ela não merece essas lágrimas Só não te esqueças que também tens irmã A gente colhe tudo o que planta Quando teres o retorno não se espanta Mas será que essas que seguem são melhor que ela? Pensa bem e ver as que estás a fazer besteira Se soubesse quantos homens estão atrás dela Quantos homens querem a tua mulher? Acho que te comportarias bem O que procuras lá fora que não encontras na tua bem Carinho que ela te pede Alguém quer dar sem pensar duas vezes Não espera valorizar quando ela estiver com outro trem Tu não enxergas a flor que ela é Faz perder uma grande mulher Dai a juízo, para com isso De brincar com os sentimentos dela Se não há alma, sai da vida dela Dai a juízo, para com isso De tentar ser o rei delas Dá mais valor na tua dozela Valoriza a tua mulher Muitos querem o que você tem Dai a juízo, quem avisa amigo é Vais perder uma grande mulher Muitos querem o que você tem Muitos querem o que você tem